Boas pessoal do Youtube Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Não vou ser com você Gostarmos com mais um vídeo Porque Como vocês estão a ver o meu título Eu tenho que Pedir desculpas ao meu patrão Que é o Youtube Que é o meu patrão Não tenho que pedir desculpas Não tenho que pedir os meus péssimos Porque eu tive de férias Sem avisar Pois é, é uma coisa muito desabedita Muito emprestada pelo meu patrão Mas Enquanto a dessa eu tenho 30.000 views No meu canal Mas o lance ainda não me paga Tens que me pagar patrão Senão vou assim Não dá Também não tenho ainda As metas alcançadas Que é as 4.000 loras Mais 1.000 suscritos Enquanto eu tenho 7.000 Só falta as 4.000 loras Para desistirem Pois se quiserem Metem no navegador assim Anónimo Estão a ver e depois façam Depois façam assim Em queda vida deixa rolar No teu navegador deixa rolar Não que é para assim Estás-me ajudar A alcançar as 4.000 loras Que eu preciso imenso disso Muito obrigado Já tu fizeste isso Já tu subscreveste no canal E já tiveste as notificações Que é para ai que estamos Por ai Tenho que vos contar uma coisa Que aconteceu ao longo desta semana Já parece a semana do Big Brother Então a semana foi a seguinte Eu estive de férias Eu fui a Marabela Marabela Cheio de Lamborghinis e tal Um sonho como bom Estive de férias Estive no Algarve Como vocês estão a ver no meu Instagram Vai estar ai na descrição Para vocês verem as férias no ativo E pronto E as férias foram Estive no apartamento do Pine Wheels Que é um apartamento do Algarve Casa com piscina Ainda por cima andei de Fucking Mercedes Andei no Fucking Mercedes Cujo O carro é classe A Foi alugado Mas Mas óbvio Tem que ter muito dinheiro O carro custa 27.500 euros Mas foi alugado Não sei quanto tempo pagou Por isso não sei Foi a minha família Que pagou Por isso É isso Em Mercedes já sei disso E Estive na piscina Estive a partir Estas tão moreno Estive a partir Esqueci do Youtube e etc E agora a trabalhar Mas para compensar Eu vou dizer ao meu patrono Minha patrona Minha patrona Que eu vou trabalhar E 2 vídeos por semana Esta semana Para contar vai ser 2 vídeos por semana E para o patrono não estar assim Desiludido comigo Pois é Mas tens de pagar eu Tens de pagar eu Tens de pagar eu Se não pagas eu Estou a filha da puta Estou a brincar Vou dizer isto ao patrono Manda-me Deus Que patrono Patrono né E Para o ano vou a Marvela Tipo nesta altura Junho e Agosto Vou Para a Marvela Uma semanita Ou isso Estou de volta Estou de volta Estou de volta Estou com as energias renovadas Para trabalhar Mais durante um ar aqui Na plataforma 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 Uma planta Isto uma planta Plata E Pronto É isso Aqui está o meu vídeo Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Vou postar isto já já Mas agora Tinha mais um Tiktok Também vai estar aí na descrição Tinha o meu Instagram Vocês podem estar a acompanhar minhas férias Vocês podem estar a ver o que eu fiz nas férias E no Tiktok também Que eu pôr aquele lábio das minhas férias Assim que Vão ver essas palhaçadas do Tiktok Porém Diverti-me muito Esta semana Mudrou Ah Fez De sexta a sexta Já Depois de sexta a quinta Não foi bem uma semana Faltou ali um dia Por causa Que era de férias De férias não Feriado Se não Foi falta lembrar Se não Iamos até hoje Eu vinha hoje embora E Chegava pela volta Nesta Nesta hora Ou Mais tarde Não sei O tempo de desfazer as malas E vinha para casa E Depois O tempo De quinta Até Domingo Estive na casa da minha tia Também Passar vejo Mesmo na casa da minha tia Eu Se não pagas Eu Se não pagas Não há visualizações Não há Não há Dinheiro Próximas férias rumo a Marvela Tchau 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 Tchau